Oi amigos, estou aqui novamente para dar mais uma dica das ervas medicinais, o poder das ervas medicinais. Hoje eu quero falar para vocês sobre a manga, olha que pé bonito, cheio de mangas, daqui a pouco já está madura, aliás já tem algumas maduras, tá gente? A manga, além de ser um fruto riquíssimo em vitamina C, amimoácidos e muito gostoso, mas a folha da mangueira também é remédio, tá? Quando você está com crise de labirintite, se você pega algumas folhinhas assim, esfrega ela e sentir o aroma, ele não vai tratar, mas ele vai melhorar aquela crise de labirintite naquele momento, tá? E o chá também é ótimo para catarro, para quem está com tosse, com catarro, tá? Pode pegar um punhado de folhas de mangueira, fazer o chá, adoçar com mel, é excelente para catarro e também para quem está com diarreia, fazer só o chazinho, tá? Aí não pode adoçar, é ótimo também para cortar diarreia. O cachorro está latino, tá? Nós estamos aqui no sítio gravando para você aí, para você ver aí na sua casa, tá? Então, abusa agora nessa época da manga, porque a manga é muito nutritiva e é um alimento extraordinário, tá? Essa foi a nossa dica da manga para vocês. Tchau, tchau, tchau.